Diretamente de Essen Inspiro 2021, Boon Lake, o mais novo jogo de Alexander Pfister. Os jogadores são pioneiros e acabam de chegar na região de Boon Lake para colonizá-la. Vocês irão desenvolver uma nova comunidade, explorar territórios, construir casas, criar gado, coletar recursos e construir uma infraestrutura. O visual do jogo está bem legal, com ilustrações de Clemens Franz e lembra um pouco aquele clima do Terra Mística. Tem uma série de componentes, incluindo tabuleiros de duas camadas e também cartas multiuso já clássicas do autor. O destaque do gameplay fica pelos vários caminhos diferentes que os jogadores podem tomar. Possui um tabuleiro onde você vai desbloqueando recursos e ganhando um incoming quando você remove peças. E possui um mecanismo de seleção de ações onde todos os jogadores se beneficiam de alguma forma. Então, nada de ficar parado na vez dos outros. Agora, boa notícia, o jogo já está confirmado para o Brasil pela editora Vem Pra Mesa. Agora é só esperar ele chegar. Um agradecimento ao Eric da São Jog, que foi ele que captou as imagens diretamente de Essen, na Alemanha. Então, vamos lá. Amém.